Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui, nossa quanto tempo que eu não tenho um vídeo nesse canal, nesse quartinho aqui Ai, tem mudança, eu tirei as fotinhos aqui da parede, lembra que tinha umas fotinhos aqui? Enjoei, entendeu? Sou assim, geminiana, não acredito em signo, mas dizem que geminiana é assim, né? Muda de ideia toda hora e tal, se enjoa muito fácil, mas enfim, não é sobre isso que eu vim falar, já me perdi Então gente, hoje eu vim falar sobre um assunto bem importante, e que eu acho que precisa ser falado Ih, esqueci de abaixar isso aqui, eu tô olhando pra cima, vou abaixar Eu fiz uma gambiarra ali atrás, vocês não tem noção, não posso nem mostrar Mas enfim, gente, vim conversar sobre um assunto muito importante Faz um tempo, sei lá, umas três semanas, que eu gravei um vídeo com a minha mãe Pra esse canalzinho lindo e maravilhoso aqui E muitas pessoas, recebi muitos comentários de ódio mesmo, não era nem dando um toque e tal Mas de ódio mesmo, vocês ficaram com ódio do jeito que eu trato a minha mãe Por eu ser muito fria, ou enfim, não sei qual foi o argumento de vocês, não lembro agora Eu queria falar, só esclarecendo um pouquinho, não que eu precise esclarecer Mas nós somos assim, eu trato a minha mãe assim, ela me trata assim A gente é bem fria, uma com a outra mesmo Mas é porque é o nosso jeito, não é porque a gente não se ama Porque a gente não se respeita, não se gosta ou qualquer coisa assim A gente se ama muito, a gente se respeita muito Só que é o nosso jeito, a gente é assim Tem pessoas que são mais carinhosas, tem pessoas que não são tanto Eu não sou muito, eu sou mais com o meu pai E não é porque ele é rico ou famoso Gente, é sério, eu ouvi comentários desse tipo Que eu tratava o meu pai melhor porque ele é rico e famoso Como se isso fosse mudar alguma coisa na minha vida E como se eu tratar o meu pai carinhosamente Fosse me dar algum... como é que fala? Como é que fala, Jesus? Algum benefício Lembrei Eu trato meu pai assim porque eu vejo ele pouco, né? Se eu visse ele todo dia, eu com certeza não seria assim com ele Eu acho que vocês me entendem, né? Mas enfim, todo mundo já foi adolescente, eu não sei o que vocês estavam falando Eu sou assim, talvez um dia eu mude E quero muito mudar, quero ser mais carinhosa e tal Mas eu sou assim, eu tenho muito jeito assim Eu sou zero carinhosa com todas as pessoas da minha vida Mas eu sei que isso faz parte Eu preciso ser assim, pelo menos um pouco e tal E é uma coisa que eu venho evoluindo, entendeu? E vocês não sabem nada da minha vida E eu recebi comentários bem pesados que me deixaram muito mal Eu chorei, eu conversei com a minha mãe, perguntei se ela sentia isso mesmo e tal A gente teve uma conversa, nos acertamos e tal Ela disse que entendeu e ela disse que se eu realmente tivesse, sei lá, menosprezado ela no vídeo Ela nunca deixaria ir pro ar porque ela já sabe que eu sou assim Não é sobre exatamente isso, mas tem a ver Eu vim falar sobre comentários de ódio no YouTube E em qualquer lugar, na verdade, na internet Desde que o meu pai começou a namorar com a Mayara Eu peguei mais visualizações dos meus vídeos O meu número de seguidores no Instagram aumentou muito E os haters também vieram com força total Falando que eu não gosto da Mayara Ou que eu trato a Mayara friamente Que vocês já perceberam que é o meu jeito Mas que eu estou tentando mudar E eu recebi, eu venho recebendo muitos comentários de ódio E agora eu percebo o quanto isso não é mimimi de quem é famoso Porque a gente sempre vê os famosos falando sobre isso E eu nunca botei fé porque nunca tinha acontecido comigo Mas quando acontece com a gente, daí é pesado Eu queria, tipo, entender o porquê de você não gostar de alguém E você realmente, e você mesmo assim, assistir os vídeos dela Comentar nas fotos dela, ver o que ela posta Enfim, por que você gasta o seu tempo Sendo que você não gosta daquela pessoa, entendeu? Mas enfim, é uma coisa que eu estou tratando em mim Eu preciso tratar em mim realmente Eu já percebi isso, que é um ponto fraco em mim Porque eu ainda não sei lidar com isso Eu entrei agora nesse mundo Já acontecia com o meu pai Isso aqui acontecia bem pouco Quando ele começou a namorar com a Mayara Parece que a exposição aumentou mais ainda E as pessoas caíram matando em cima da gente Mesmo não nos conhecendo Não sabendo como somos Nos conheceram ontem Já estavam falando coisas E isso realmente me deixa mal Ainda, mas eu estou trabalhando em mim para mudar Já que eu sou youtuber Já que eu vou continuar com esse trabalho Um dia eu vou ser mais conhecida do que eu sou hoje E se eu não souber lidar com isso Eu vou cair muito fácil E realmente é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim Que, mano, realmente não importa o que você faça Sempre vão falar de você Nem Jesus agradou todo mundo, né? Realmente Nem que eu faça uma coisa muito legal Vou dar um exemplo Bruno Galeasso e a Giovanna Elbanker Acho que é assim o nome dela Eles adotaram crianças da África Foi uma atitude muito bonita Muito bonita E mesmo assim eles receberam muito hate Pessoas falando que Ah, por que você foi adotar na África E não adotou no Brasil? Ou por que vocês não têm o filho de vocês? Não sei o que Então, tipo, mesmo que você seja uma pessoa incrível Faça uma ótima ação Uma boa ação linda Todo mundo elogia E vai ter algumas pessoas que vai achar ruim Não tem jeito E isso é o que eu estou colocando na minha cabeça E pode servir para você também Então, só faça, entendeu? Seja você Isso que a gente sempre escuta Mas é verdade Não fique com medo de Ah, eu não vou fazer tal coisa Porque as pessoas vão me julgar Se você não fizer essa coisa Também vão te julgar porque você não fez Então só faça E liga o famoso Que vocês já sabem Era isso que eu vim falar Eu estou aprendendo a lidar com essa vida agora Estou aprendendo a lidar com hate Quero que vocês me conheçam Eu sou assim Eu Sofria Mas eu não quero ser mais Antes sofria Hoje sofria Não, é que Brincadeira Mas enfim Eu sou assim E eu estou tentando mudar É sempre bom evoluir E depois que vocês falaram Algumas pessoas falaram com amor Tem muita diferença também Entre você julgar Só por julgar Porque você quer julgar E não vai mudar nada na sua vida Você só quer ver outra pessoa Recebendo o seu hate E ficando E ficando pensando assim Meu Deus Será que eu sou assim mesmo e tal Você deixar a pessoa mal É o seu único intuito É deixar a pessoa mal Você não quer ajudar ela Não quer fazer nada Ou você falar com amor E com carinho Olha Gosto muito de você Mas acho que isso Você podia mudar e tal Ou tipo Você já reparou que você é assim Não sei o que Tipo Tem muita diferença Você falar com amor E você falar só pra querer Ferrar com a cabeça Da outra pessoa E deixar ela mal Como quiseram fazer comigo Mas Eu apaguei todos os comentários Fechei aquele ciclo Porque Meu Deus Não vou mais entrar naquele vídeo Porque Gente Uma coisa que era pra ser legal O meu pai viu o vídeo Não viu problema nenhum A minha mãe viu o vídeo Não viu problema nenhum As pessoas que conhecem a gente Viram o vídeo Não viram problema nenhum Porque sabem Que a gente é assim Entendeu A gente é assim na vida real Por que a gente vai fingir ser Uma coisa diferente Na frente da câmera Não fez sentido né Mas ao mesmo tempo Foi o que eu falei Eu sou realmente Eu tenho uma dificuldade Em demonstrar os meus sentimentos Em ser carinhosa Em ser fofinha E tal Mas eu tô tentando Melhorar isso E todo mundo Tem que tentar melhorar isso Também Que só faz acrescentar É isso que eu vim falar hoje Sobre julgamentos na internet Sobre como eu estou lidando E como eu vou continuar lidando E tentando lidar com isso E que pra você fazer O que você quer fazer Tá Porque todo mundo Vai alguma hora Te julgar Por ou você ter feito Ou você não ter feito Então é melhor fazer Entendeu E deixar E desligar os ouvidos Entendeu Pra essas pessoas Não ouvir E também Tem uma outra coisa Gente Eu por exemplo A gente é muito egocêntrica A gente acha que sempre Vai afetar na vida da outra pessoa Ou que sempre estão falando da gente Mas mano As pessoas fazem um milhão de coisas Elas não vão ficar parando Pra ficar falando de você Então só faz Entendeu Só faz Se ela parou ali uns 5 minutos Pra falar de você Beleza Foi 5 minutos que não mudou nada Na vida dela Não mudou nada na minha vida E é isso aí Continua Segue o baile Entendeu Esse vídeo eu vou ter que assistir depois Toda vez que eu ler algum comentário mau Eu vou ter que ler E assistir esse vídeo Porque meu Deus Mas é isso aí Que Deus Que o Espírito Santo Te dê sabedoria Pra assistir esse vídeo E não entender nada de errado É isso aí Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que foi mais uma conversa rapidinha E se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Os vídeos que vocês querem ver Nos próximos Nos próximos vídeos Me segue nas redes sociais Que vai estar aqui embaixo Beijo Tchau 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 Tchau